Salve galera que assiste aí o Elial Silvira e o meu canal, bem-vindo, bem-vindo aí a todos Valeu mesmo aí pelo compartilhamento aí, chegou o resultado do YouTube aí pra mim Acho que foram 10 mil compartilhamentos, muito compartilhamento e o canal tá crescendo rápido pra caramba Graças a vocês aí atrás aí, e meu mensagem tá estourado de gente que tá me procurando pra pedir, tirar dúvida Pra mim explicar alguma coisa, muita gente iniciando no ramo, e eu jamais um dia ia imaginar que ia chegar a esse nível E tá ajudando alguém aí atrás assim com o vídeo, tá bom galera? Minhas filmagens não são das melhores, mas também não são das piores, tá bom? Valeu mesmo, hoje eu vou tocar essa raça coca, que por sinal é uma raça que é super 10 Mas como aqui é a mais prática, a teoria hoje em dia, a parte teórica, eu recomendo vocês a procurar em outro canal Em outro canal aqui, sobre as raças, a parte teórica, tá bom? Ou mesmo no Google, que é muito rápido, você digita lá o que você quer sobre a raça Aparece lá, a mulher tem que falar pra vocês Mas valeu mesmo de coração aí, tá chegando aí já a 33 mil inscritos aí, valeu mesmo E hoje vai ser a tosa da raça do cópia, só que eu queria fazer um treino Fazer essa remoção, essa pelagem na faca Mas a dona falou que não, que quer na lâmina 7 Então eu vou explicar pra vocês aí, passo a passo, usando a lâmina 7, beleza? 7F Não é aquela carequinha E não deixando aquela marcação, a linha, que tem outro vídeo aí, que eu faço uma linha Que é de bairro mesmo, uma tosa pra iniciante Porque não adianta eu já chegar colocando tring, colocando umas tos aí de carinha fofinha Tosa japonesa avançada Sendo que o canal é voltado pra galera que tá começando agora, tá bom? Pra estimular, pros clientes verem a dificuldade de nós tendo boitosa Pra nossa profissão ser mais valorizada E por isso que eu ponho minha cara aí mesmo e vou ajudar, mano Pra eu poder ajudar vocês, demorou Vou fazer a tosa dela, sem marcação Apesar que não tem muita pelagem Mas eu vou fazer com a lâmina 7, sem deixar a marcação, tá bom? A tosa da raça cópia Segue aí, gente aí Aqui, normalmente, ó, uma dica bem legal pra vocês Vocês podem raspar como fosse o jimpudo Esse negócio lá não pode tirar o bigode, é mito, viu? Pode tirar assim, assim, daqui que é na lâmina 10 Você raspa legalzinho aqui, ó E desce três dedinhos aqui embaixo aqui, ó Da papinha dela aqui, ó Do pescocinho, beleza? Então, galera, aí três dedos aqui embaixo aqui, ó Você tira com a lâmina 10 Você pode raspar aqui nessa lateral, ó Eu vou fazer o exemplo com a 7 Mas vocês podem fazer com a 10 Que a cliente quer com a 7, beleza? Ó, você pode raspar com a outra aqui, ó Ó, pode vir aqui, ó Tirar todo esse excesso Tá bom? Vem aqui também, ó Ó, três dedinhos aqui embaixo do finalzinho do pescinho Três dedinhos você pode descer aqui também, ó Limpa bem E vocês podem estar fazendo isso com a lâmina 10 Eu tô usando a lâmina 7 Vou fazer toda a lâmina 7 Ela vai ser causada toda a lâmina 7 A parte de máquina Ó, vai descer aqui, ó Eu tô fazendo contra a pelagem Dá pra fazer aqui Porque eu tô usando a mais alta que a 7 A 10, se você quiser, pode fazer direto Tá bom? Tá bom? Tá bom? Limpa bem Que aqui essa região aqui Tipo um cheirinho estranho, ó Você estira bem, ó Do outro lado também, ó Lembrando que o copo Você só pode descer até aqui, ó Nesse vãozinho Desses três dedos que eu falei Abaixo do pocinho, ó Tá bom? Não pode descer lá embaixo muito ainda, ó Tá bom? Se for com a lâmina 10, né? Pra depois você jogar a lâmina 7 Mas como assim Então, galera Depois, ó Que você limpou bem essa região, ó Ó, vamos lá de novo Você pega aqui Vem na lateralzinha aqui, ó Pode tirar bem aqui, ó Ó Ficou aquela carinha já limpa Tava peluda, lembra? Ficou bem limpa Depois com a lâmina 10 Seria mais da hora Que ia ficar bem mais limpa ainda Do que a lâmina 7 alto Aí você Vem aqui a marcação, ó Você tem que chutar, ó Tá vendo esse osso aqui? Esse osso aqui Dá o início da pata dela Pra cá, ó No peitoral tem um também Então Você vai ter que descer Pegando aqui na lateral, ó Pegando aqui, ó Fazer tipo um U aqui, ó Um L aqui, ó Imagina um L aqui, ó Você vai ter que chutar, tá bom? Vai ter que chutar Descendo aqui Pra não invadir muito, ó Ó E sempre com a máquina na lateral Porque essa pelagem dela Não é um escoque É um pelo bem duro E provavelmente a lâmina 7 Começa a deixar muito os caminhos de rápido Deixar muito o vãozinho errado Nentre os pelos Porque se eu fizer Seria legal fazer um trimmer aqui Pra ficar legal Tá bom? Ó Tá vendo o mocinho que inicia? Você só vem até ele aqui, ó E joga pra fora, ó Ó Pra não ficar marcação, ó Só pra lembrar que tem uma marcação Mas não é pra mostrar Ó Aí aqui, ó Você fez o L Fez o L aqui, ó O L Tá vendo o L? Você imagina esse dedo aqui Tá indo pra lá, né? Você vai pegar da ponta desse osso Daqui da pata da frente Eu não vou ficar falando os nomes Porque normalmente muita gente não sabe Os nomes significados das partes, beleza? Eu vou falar o osso Pra você poder identificar A parte desse ossinho do início da pata Pra esse aqui traseiro aqui, ó Tá bom? Aí você, em vez de fazer aquela linha direta Ó Diretão pra ficar marcado Você vem do meio aqui fazendo a caída, ó Espaçando Pra ficar espaçadamente, ó Ó Vai juntando esse osso aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Ah, e aqui tem outro segredinho gostoso, ó Ó que da hora Aqui, ó Aqui, ó Aqui vocês imaginam também um U A letra U, um L, não sei Tipo, o que ficar mais adequado Ao invés de vocês Passar Que tá arredondo aqui no alto Vocês Tá vendo o osso aqui Que inicia a pata de trás Você só pode colocar aqui, ó Colocou o dedo aqui Você desce tudo aqui, ó Jogando pra fora Ó, pra aviantei aqui, ó Igual eu expliquei no outro vídeo Só que sem linha Ó Imagina aqui, ó Lembra da risca daqui Pra ponta da pata da pata Só que aí você joga pra fora Ó Sem ficar a marcação Como se fosse uma lâmina 10 É que ela tem muito pelo É, muito pouco pelo, ó Mas é Quatro dedos Do ossinho pra baixo Aqui, ó Do ossinho pra baixo Você faz o U Porque a ponta desse dedo aqui, ó Do L Ó, tem que passar debaixo Do bubuzinho dela também Depois Você levanta a pontinha do lado Vai ter que passar, ó Ó Aqui a mesma coisa, galera Ó, não tem nenhuma marcação De nada, ó Porque aqui eu sempre Eu toso ela com a lâmina 7 Sem deixar a marcação Então Pra quem é iniciante Quando o cliente chegar Com um cachorro assim É muito difícil Aí tem muita gente Que no outro vídeo Falaram Ah, mas você tosa E fica marcado Sim, porque às vezes O cliente também pede Às vezes vai ter cliente Que vai pedir com a lâmina 10 Pra ficar marcado Pra realmente mostrar a linha Mas essa aqui No caso Ela não mostra Que não fique a marcação Então Sempre eu toso ela Na lâmina 7 Pra assumir aquela marcação Aí você vai ter que chegar E jogando pra fora Então, galera Aí, ó Lembrando que esse osso Você vai e coloca O seu dedo aqui em cima O dia que você colocar Em cima do osso E fazer essa marcação Ó Você pode tirar Aqui também Porque a ponta do dedo Você precisa daqui Pra pegar de novo aqui A ponta do outro Beleza? Ó Ó Você joga aqui, ó Você vem lá de cima Já trazendo De boa Deixa eu pegar mais aqui Tá pegando legal agora? Deixa eu operar Se tá um pouco Senão eu vou lavar Um pouco de cima, tá? Ó E lembrando, galera Sempre trabalha Na caída do pelo E a raça cópia É muito difícil Passar a lâmina 4 Até mesmo a 7 Se você não saber Trabalhar legal Ela sempre estica Com esse dedão aqui Ela sempre estica Aí joga Joga Ó Isso aqui é uma tosa Comercial, viu Pra pet Já vem mais Trabalhadinha Aí chegou aqui Onde eu queria, né No osso Você de novo Põe o dedo aqui, ó Só pode escolher Aqui esse ossinho Tá bem nisso aqui, ó E põe aqui em cima Tá vendo? Você vai tirar Aí você vai ter que subir A linha Subindo aqui na lateralzinha Da pata traseira dela Passando por baixo Do bubom, ó E fazendo a queda Pode tirar o rabinho também, né Se o cliente pedir Pra tirar Ó Normalmente eu aparo Com a tesoura tubarão Ou semi-identada Eu gosto de tirar Mas já que o cliente Tem uma exigência Aí eu já passo logo A linha 7 Volto de novo Ó Entenderam? Ó Você fez aqui a marcação com o dedo Atirou até aqui Aí você pode ainda descer Dois dedos Aqui embaixo ainda Depois da marcação Que vocês tiraram Vou deixar dois dedinhos Pra pegar na lateral Espaçadamente, ó Volta o que eu preciso? Volta o quantas vezes que eu preciso? Por que que a saia dela está ficando mais lá embaixo? Porque sempre cresceu muito pelo aqui embaixo Normalmente os coquem que vocês foram pegar por aí Vai começar a pelagem aqui do alto já Daqui bem aqui em cima Aqui na parte de cima Então vocês Deixam mais ou menos dois dedos aqui Na lateral aqui Essa lateral Você já vem com a máquina Desfaçando na linha Jogando Ó Aí já vem desfaçando Tá bom? Sem ficar na cação Nossa, que da hora, mano Tá ficando da hora já Vamos ao outro lado Vamos lá, bebê Ajuda aí Pra eu ajudar Bom, aqui ó Não passei ainda a lâmina ou nada Só fiz aquela marcação improvisada lá Descendo De novo Daqui Desse osso aqui Começa daqui tirando Pra pegar a lateral retinha Reta, reta aqui Imaginando essa linha aqui Só aqui Não direto Deixando o risco Agora você vai vir sempre na lateral Jogando pra fora Porque as verdadeiras tosas Até pra competição As verdadeiras tosas Até pra competição Pra Ou a tosas do dia a dia Mesmo comercial De pet Quando é grande a saia Quando a saia Não é grande Você vai Só Deixa ela bem Até aqui Você pega e faz essa linha aqui Imagina que aqui tem Uma barriga Você sobe aqui Desce aqui Desce aqui Bem curtinha Deixa que ela sai Eu prefiro Eu prefiro Uma bem curta Mais Não é grande a sua Se já Lembra que eu falei aqui A marcação Quando é marcado com a lâmina 10 Vocês não precisam descer tanto Essa região Aqui é sem pelo mesmo Essa região aqui é sem pelo mesmo Mas normalmente você tem que vir até aqui Você põe o dedo aqui Faz essa marcação Faz esse L E faz a marcação por baixo do rabinho Bem no osso Aqui embaixo Aí normalmente eu jogo mais dois Quando é disfarçando É que ela não tem pelo mesmo Ela é ralinha de pelo E aí E aí E aí E aí Então, galera, a daqui, ó, tá vendo esse osso que tem aqui, que se inicia aqui no peito? Entre o início da pata e o outro início, tem um osso aqui no meio. Você sobe dois dedos em cima desse osso, tá bom? Ó, aí você pode tirar tudo. Aqui é o osso, certo? Aqui no meio, tem um osso aqui perto do pescoço. Antes de iniciar o pescoço, tem sempre um osso aqui embaixo. Ó, você só desce aqui, ó. Jogando pra dentro e fora. Vem pra cá. Olha aqui, homem. Ó, tira bem na região, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Você pode descer legal aqui atrás, pouca coisa, quando é disfarçado, desce e jogue. Então galera, por que eu falei para vocês começarem a tirar daqui desse osso? Para você não perder só a marcação na hora da jogada para fora com a máquina, tá bom? Agora desce o osso, vocês vão descer direto, disfarçando, pode descer aqui, não tem problema não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Aqui ó, você pega a pata, desce de lado osso que eu falei, pra frente, ó, dentro da lateral, direita e depois esquerda, pra vocês aproveitarem essa caída aqui pra depois da continuação que eu coloquei a saia lá embaixo, tá bom? Agora outro lado, bebê, vem cá, vem aqui, ajuda aí, eu te ajudo pra você ir embora, aqui ó, de novo, do próprio osso, de novo, o ossinho, vocês só descem, é a linha reta jogando pra esquerda e pra direita, esquerda e direita. Ó, pode tirar tudo aqui ó, pode ir até a frente mesmo. Porque depois você vai fazer isso aqui com a tesoura reta, ó, tirar o excesso, ou com a tesoura tubarão, vocês podem estar desfiando, ou a semi-deitada mesmo, arredondando, tá bom? Olha aqui ó, vem aqui ó, joga pra frente ó. Então galera, você dobra a patinha? Dobrou a patinha? Você vai ver que aqui é o joelho dela, certo? Esse é o joelho, você vai, coloca quatro dedos, então você vai precisar raspar na parte de dentro, sentido pra fora, daqui ó, desse pãozinho ó. Essa parte, essa região aqui ó, do joelhinho dela, você não... Ó, você mediu o joelho, certo? Coloca três dedinhos, desse três dedinhos pra baixo, você joga pra fora. Ó, deixando a pelagem atrás. Ó, é um segredo ó, você joga sempre pra fora a lâmina ó, pra não ficar marcada. O objetivo aqui ó, é tirar toda essa pelagem e não ficar marcada a linha, tá bom? Despassadamente. Ó, então galera, você dobra o joelho ó, dobrou a perninha ó, você vai ver que aqui é o joelho. O joelho, isso aqui é a dobrinha, você marca quatro dedos, marcou quatro dedos, esses quatro dedos pra baixo, na parte de dentro, você joga pra fora, lado direito e lado esquerdo ó. Ó, fez a marcação, eu vou pra lá, eu vou pra ela direita, ó. Beleza? Então galera, com a tesoura tubarão, você pega e sai tirando umas rebabinhas ó, um tiro pra fora, aquela foto que fica ó. Pode ser uma cena deitada, também ó, porque aí fica bem descansado ó, não fica nem uma linha ó, que foi passada a máquina, beleza? Ó, você vai com toda a calma do mundo ó, vai lá, tira as pontinhas, é que a saia dela é curtinha, normalmente, é da hora pra fazer isso quando tem a saia grande, comprida, aí fica da hora. Aí você vem aqui ó, patinha, ó, você levanta com o pente, pode ser com uma tesoura semi-dentada, você vem aqui ó, tira esse vãozinho, deixa bem limpo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, você fez isso numa pata, você só repete o processo nas outras, ó, você tira ó, deixa bem. Você pode pegar uma tesoura reta, ó, circular pra dar já um acabamentinho melhor. É, ó, tá bom. Vamos lá. Pode tomar. Então, galera, aí, se caso fosse aquelas lá, aquelas saias bem compridonas, aí você não sobe aqui tirando tudo, tá bom? Então, se for mais aquelas tosas comercial, tipo, vai, exemplo, se fosse pra competição, esses bagulho, normalmente ela vem aqui só, com essa barriga. Você pega aqui da ponta, a saia, né, comprida, vem aqui, ó. Mas como essa aqui é padrãozinho pet mesmo, e a saia é muito curta, então tem que tirar só o básico do básico, que é só as pontinhas mesmo. Dá o jeito que tá aí, ó. Aí você tira a coisa mínima, porque as rebabas você já tirou tudo na tesoura tubarão, ó. Ó, e não ficou aquela linha da lâmina 10, ó. Aqui, ó, a marcação. Aí, tipo, tem a pressão que chegou, cresceu e ficou. Aí, mas aqui você dá uma leve tapeadinha, ó. Pode ser com a tesoura reta, ó. Se quiser disfarçar mais, ó, você faz com a tubarão, ó. Pra dar aquela caída pra ficar aqueles fios disfarçados. Mas, eu vou tirar aqui um pouco, porque a dona pediu pra tirar um pouquinho, ó, marcar aqui embaixo, ó. Aí você faz essa linha pra cá, ó, sentido pra cima. Se caso for pra tirar bastante. Aí você vem aqui pra trás, ó. Ó, pouca coisa. Só tira as pontinhas mesmo. Porque ela não tem muito pelo. Ó. Atrás, né, do mesmo jeito, ó. Aqui atrás, ó. Você pega, levanta também de novo, ó. Ó, tira aqui, ó. Ó. Levanta sempre o pente aqui, esse bonzinho, ó. 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 Agora, galera, a parte de trás, que é o acabamento aqui atrás, ó. Você pega, você suplementa, senão não redonda. Aqui, faz uma meia lua aqui, ó. Você pega, corta nessa direção pra lá. Pra depois vir. Se fosse pelo dona, né. Aí você ia fazer uma marcaçãozinha pra cá. Aí, de lá, ia pegar aquela quina vindo pra dentro, ó. Pra ficar aquela super perna peludona bonita. Ó. Ó. É de lá. Tá vendo? Ó. Ficou a marcação, certo? Ficou a marcação. Aí você vai jogar pro alto, pra lá, ó. Pra cá, pra trás. Daqui de trás, você pega e vinha pra dentro, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Beleza? Agora sim, pra tomar a distância, um pouco, eu vou mostrar pra cá. Ó. Agora você vem, jogou. Deixa eu jogar tudo pra cá, ó. Pode ser a tesoura tubarão, ó. Você vem, ó. Desfia aqui, ó. Tira as rebabas. Só vem descendo, comprometendo. Tá. Tá. Ó, tá. Tem um outro lado também, né? Se quiser, a saia é curtinha, então dá para fazer um complemento só, circulando. Só que normalmente fica a saia cheia aqui atrás, aí você retira só um pouquinho aqui atrás, dando uma meia-luva aqui. Vamos lá. Aqui galera, você pode raspar dois dedos para três dedinhos aqui. Aqui ó, no início da orelha para baixo, beleza? Esse carro se tivesse feito com a lâmina 10. Aliás, mesmo assim, com a lâmina 7, você pode vir aqui e raspar com a lâmina 10, beleza? Tanto aqui como a parte que eu já falei no início. Nossa, ela agitou a saia agora. Você consegue pegar ela toda? Não, pode ligar a saia toda aqui. Vamos lá. Vamos dar uma venda aqui e aqui e vai para lá, só que eu só fiz esse lado. É isso aí galera. Depois eu vou mostrar o vídeo de como eu fiz a cabecinha aí, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, comprido. Senão o vídeo muito longo fica enjoativo para vocês. Mas depois eu vou mostrar como ficou a cabecinha aí. Valeu. Se inscreva aí no canal aí, deixa o seu like. Valeu, abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.